O Bahia chegou à final da Copa do Brasil e vai encarar o time do Furacão nessa decisão que promete ser emocionante. São dois jogos, decisão na Fonte Nova e na Arena da Baixada. No Mercadão da Bola conseguimos negociar e já fechamos. Assinado aí o contrato com o Yuri Alberto, ele chega assim que abrir a próxima janela de transferências. E o Jean Lucas, se eu não me engano, ele já chega agora, uma vez que o cara estava sem clube. É o Jean Lucas, não chegou rapaziada, só na janela mesmo e a gente vai com formação máxima encarar o time do Furacão. Exceto o Biel, que está seta para baixo, está ali 25%, é uma seta quase 100% para baixo. Vamos colocar no lugar dele, obviamente, o Ademir e a gente também está monitorando aí no mercado, ponta esquerda, lateral também, um lateral esquerdo reserva, uma vez que vamos vender o Jacaré, já vendemos o Matheus Bahia, vamos vender o Vitor Hugo também e o Chaves, que são jogadores que já saíram também na vida real. Temos uma oferta maneira aí pelo centroavante Everton. A gente já comprou o Yuri, mas só, ele vale 35%. O Bochum da Alemanha está mandando quase 19%, vou tentar negociar mais. Vou pedir o máximo que é possível aqui, 27 milhões. Já a oferta pelo Biel, a gente vai recusar. E chegou a oferta aí pelo Chaves, então, a Jax 1,700, é exatamente o que ele está valendo, já foi vendido também. Estamos aí na decisão, então, da Copa do Brasil para todo mundo que está perguntando sobre o patch. Nessa série eu vou deixar sempre aí no comentário fixado e na descrição os links das opções. E também, para quem tem um Playstation 4 ou Playstation 5, tem a opção do Option File. Leia tudo que está na descrição, clique lá no link que você queira e também leia a descrição lá do site da Hotmart. E, para quem não sabe, é a maior plataforma de vendas do planeta. E a gente deixa aqui no link deles para ser algo 100% seguro. Porque lá na Hotmart você pode devolver o produto, caso não goste, ou pode devolver por outros motivos. Então, você também tem o seu dinheiro lá 100% seguro. Não é como muitos patches hoje em dia estão vendendo através de WhatsApp. Você conversa direto lá com o cara e isso não é muito seguro, né? Convenhamos. Vamos lá, então, para o vídeo, rapaziada. Detona o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Gera2 e 3, meus outros canais. E autoriza o árbitro, bola rolando para a decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo é na Arena do Furacão e está lotada até no talo. A gente conseguindo o resultado aqui de um empate, mano. Acredito que está de boa para a gente tentar decidir na Arena Fonte Nova. Aí tem jogada, é com o Cano. Zagueirão com o Ryan Carlos, o Rian Carlos. Adianta essa, toca aí para o Caule. Jogador muito querido pela torcida do Bahia. Complicado passar ali, ó. Canóbio marcou, o Hugo Moura, ex-Flamengo, também faz o desarme. Matheus Babi desarmado. Bahia é um time ofensivo, mas que a gente está trabalhando seriamente ali na defesa, né? Temos foco dos atacantes voltarem para ajudar. Tem bola no Caule. Dominou, voltou com o Ryan Carlos. O time tenta achar espaço. Olha só como o Furacão vem protegendo e fechando o canto. Batida ali para fora. Era um bom lance o primeiro do Bahia. Deu para ver que o entrosamento a cada vídeo, a cada episódio, a cada jogo vai ficando mais maneiro. Vem o Furacão, vem bola com o Madison. Marcação do Bahia, mordendo, mordendo com vontade, né? Os caras estão com sangue nos olhos. Matheus Babi, enfiada de bola, vem defesa. Já recupera aí com o Ryan Carlos. É o time do Bahia tentando saída. Furacão, apesar de estar jogando em casa, não está apertando tanto a nossa saída de bola, né? Os caras estão ficando aí mais na intermediária. E aqui tem espaço. Olha o Caule. Olhou para um lado, não tinha opção, mas chamou de tabela e ela funciona. Agora abre o jogo para o Gilberto. De primeira era a ideia, mano. Ia dar certo se passasse para o Ademirra, a gente teria espaço. Furacão vem de contra-ataque. Matheus Babi, ex-Botafogo. Tabelou com o Alex Santana também, ex-Botafogo. Cara, o que dá um passe errado, mano. Originou o contra-ataque aí do Furacão Matheus Babi. Ah, brincadeira, velho. Olha só a tabelinha ali. A gente não deu bote com o Cuesta, mas o jogo bota automático lá e complica. Saiu de tabela, ficou sozinho, ó. A gente foi lá, eu voltei com o Cuesta, só que o Cuesta não voltou. Quando ele pensou em chegar, aí já estava o Matheus Babi sozinho e o Gilberto que tinha vindo para fazer o bote. Bola lançada, Matheus Babi e Cuesta estão no mano a mano. O Bahia agora marca bem. Tem jogada, está aberto ali para o Fernando. Vamos, vamos, vamos. Vai acabando o primeiro tempo. Não pode dar um bote errado ali que faz pênalti. Olha o chute. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar banho, time. Alex Santana, velho. Tava apertando, mano. Tá apertando, ó. Mas bote errado. Olha o climão aí da torcida no fundo. Ah, mano. As placas de publicidade, as bandeiras dos times. As placas também das torcidas organizadas. Tá tudo bonito, tudo maneiro. Mas quem tá perdendo não gosta não, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Vou meter o Biel assim mesmo, cara. Tá 100% fisicamente, só a seta pra baixo. Não tem mais o que fazer ali no meio. Cara, tô pensando em botar mais ofensivo. Apesar de tomar dois gols, vou tirar o Cittadino e botar o Iago. O Iago tem mais qualidade de passe. Tem bola aí, rolando pro segundo tempo. Só vamos, rapaziada. Esse é o pico, esse é o foco da missão. Tem que chegar chegando pra diminuir pelo menos esse prejuízo. E a gente ter condições lá na Arena Fontenova. Tem bola pro Caule. Já abriu no Rian. Rian Carlos olhou pra frente. Boa, bola pro Juba. Luciano Juba se atira. Mas o Bento sai antes. Melhor jogada aí do segundo tempo. Já começando o Bahia. Huracão vem respondendo. Bola tá no Fernando. Olhou o Babi. Tá impedido. Não tava. Mano do céu, não tava, cara. Matheus Babi metendo uma bicicleta. Tentando se consagrar. Querendo o Puskas do ano que vem. Esse ano foi com o Guilherme Madruga, né? Brasileiro também. Fernandinho vai levantar essa bola na bagunça. Vamos ver qual é. Cruzamento na primeira trava e tiro. E só vem agora pro contra-ataque. Bola pro Biel. Vamos esticar de três dedos no Everaldo. Contra-ataque é maneiro. É só caprichar no detalhe. O Caule passou. Recebeu na frente. Vem Biel fechando. Faz, 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 faz. Faz, Biel. É gol. Gol do Bahia. Do Biel, rapaziada. Eu falei que esse moleque é iluminado. E a jogada foi muito maneira. A tavela ali, Everaldo e o Caule. Caule não sendo fominha. A gente volta pra decisão com esses dois a um. Vamos pressionando. Vai chegando junto. Caique Rocha. Volta no Lucas Halter. Tá sem saída de jogo fracão, hein. Os caras são obrigados a dar um balão pra frente aí com o Fernandinho. A gente só agradece. Bola esticada. Já vem o Bahia. De primeiro o Biel. Tentou no Juba. Marcação intercepta ali no meio. Vai o Romulo. Tentando. Fernando. Time do Bahia aí com o Everton Ribeiro. Meteiro se esforçando, dando sangue. Saindo lá pra dar o bote, né. Não deixar os caras pensarem as jogadas. Tem o Babi já sendo desarmado. Cuesta. Saiu atropelado ali no lance. Bola é do tricolor. Vamos que vamos. Everton Ribeiro. Vai, Meteiro. Ah, mano. Não era lá na frente, cara. Era no Juba. É mais uma pelo alto. Aí Everton Ribeiro bota ela no chão. Esticou no centroavante. Everaldo. Ei, passe horroroso pro Juba. Matheus Babi pressionado. Aí marcação do Bahia. Já toma essa bola. Vamos que pode ter mais um ataque. Vitor Cuesta. Já esticou na direita. A jogada pode ser por aqui, hein. Vamos no capricho. Meteu ela no Biel. Olhou o Meteiro. Everaldo tá ali. O Everton Ribeiro foi pra frente. O Biel deu opção. Recebeu. Vamos cruzar. Meteu ela na bagunça. Juba. Gol do Bahia. Luciano Juba. Empata. Empata, papai. Empata a decisão em plena arena da baixada. Aos 47 do segundo tempo. Ele subiu. Ele voou. Ele chegou no décimo andar pra testar firme pro gol. Luciano Juba. Que resultado a gente conquista, mano. Buscamos um 2x0 e agora jogamos por um empate em 0x0, 1x1, que seja. A gente vai, mano. Empates com gol, aliás, qualquer tipo de empate a gente não ganha, né. Os caras aqui conseguiram fazer o que a Konami não fez na época que ia mudar o regulamento. Temos sim o regulamento original da Copa do Brasil. Tá linda essa taça. Eu vou levantar essa taça. A gente vai em busca, rapaziada. É a decisão da Copa do Brasil. Foi atualizada a classificação dos clubes. O City é o melhor do mundo. E o nosso time, o Bahia City, é o décimo terceiro. Centésimo terceiro, aliás. Será que a gente consegue subir aí com o tempo? Só de curiosidade, o time do Flamengo é o melhor brasileiro. Melhor brazuca aí no ranking. É o trigésimo terceiro. E agora a parada é essa, rapaziada. O Bochum aceitou pagar os 27 milhões. De 18 a gente subiu para 27. Era o máximo que poderíamos oferecer ali. Eles toparam. Então vendemos o Everton. O Yuri já vai chegar. Temos o Everaldo. Acho que de centroavante está de boa. Mas a gente ainda pode tentar o Gilberto. Senhoras e senhores, falamos ao vivo do segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil. Essa taça pode ser levantada pelo Bahia City. E a gente vai que vai no esqueminha. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Bahia versus Furacão. Vamos que vamos. Quem vencer levanta a taça. Não tem empate. Empate é disputa de pênaltis. Vamos lá, Léo Cittagini. Bahia começa ofensivo. Vamos adiantar a seta porque o Furacão também está no esquema. Tomar cuidado aí para não perder essa bola que vai originar com certeza um contra-ataque perigoso. Já recebe o Biel. Bahia agora com a formação 100% titular. Fernandinho chegou trombando. Recupera para o Furacão. Aí bola com o Fernando. Lucas Halter. Time do Bahia mordendo. Olha o Juba. Olha o Juba. Juba. Gol do Bahia dele. Luciano Juba. Só vai, papai. Eu estou falando. O foco do Bahia. O Bahia na vida real é um time, mano. Sempre foi um time ofensivo. Bahia às vezes tomava goleada, mas às vezes metia sete gols. Era absurdo. Desde criança eu já vi essas paradas. E a gente está implementando isso. Temos o risco de sempre tomar gol quando tomamos dois. Mas a gente vai para cima. Continuamos na mesma formação, mas vamos deixar agora a seta neutra para não ter o risco. Diminuir um pouco mais o risco de contra-ataques. E mesmo assim continuar ofensivo para fazer o contra-ataque em cima deles. Olha o Miteiro. Tentou na dividida. Foi falta não, hein. Eu acho que foi, mas o juiz mandou seguir o lance. Já está na braba ali o Cano. Volta com o Rian Carlos. Vamos dar uma invertida maneira no Gilberto. É o time do Bahia tentando sair. Furacão marcando acima da intermediária. A intermediária é o que nos dá uma boa margem para chegar mais à frente. Bola para o Eberaldo. Escorou no Biel. Não dominou o Biel. Facilou, cara. Volta de novo com a gente. Trabalha no Cittadini. Rian Carlos está marcado ali na ponta esquerda. Vamos para a direita. Está com o Gilberto. O Biel ficou marcado também. Volta lá no Miteiro. Bahia com a faca e o queijo na mão. A tabelinha quase funciona, mas tem bola para o Eberaldo. Gol! Gol! Do Bahia! Eberaldo! Só vai, molecada. Só vai, meu time. Essa pegada, cara. Eu tentei uma tabela ali, ó. O Eberton Ribeiro na tabelinha com o Caule. Deu ruim. O zagueiro interceptou, mas interceptou deixando o passe para o Caule. Aí já metemos ela no Eberaldo. Não tem o que fazer. O Bahia mete 2x0 na Ponte Nova. Aí, Fernandinho. Sai com o xará dele. Furacão tenta ser mais agressivo ainda na primeira etapa. O Caule está entornando para eles. Eberton Miteiro pegou, tocou para o Biel. Vem Eberaldo. É o Bahia de novo na troca consciente de passes. É um passando, outro dando opção. É o entrosamento que a gente implementou forçando esse time titular, mesmo quando os caras estavam cansados ou seta para baixo. Aí tem mais uma bola. Biel para o Caule. Bateu para o gol, mas escorregou na hora do chute. Aí desce o furacão. Bola para o Madson. Ele tenta acelerar a jogada, mas o Bahia já está bem fechadinho ali no esquema e armado para o contra-ataque. Inversão para o Madson. Vai na linha de fundo. Buscou no biquinho da chuteira. Marca a ação. Não quis nem saber. Já tomamos e ganhamos essa posse de bola. Já está adiantado aí com o Juba. Luciano Juba dá uma fatiada para a direita, tira o congestionamento da esquerda. O time toca bem. Vai que vai. Ah, cara. Gilberto não passou e também o Fernandinho interceptou o passe. Olha o Vitor Bueno. Cruzamento tira. Volta mais uma. Vitor Bueno tentando. Marcação do Gilberto. Vamos morder. Vamos lá, cara. Não deixa o cruzamento que é perigoso. Bola aérea do furacão é forte. Hugo Moura experimenta. A volta no Canóbio. Dele para o Madson. Aí o Bahia marca. E acaba. Fim da primeira etapa. 2 a 0. Uma partida até o momento perfeita. Estamos jogando muito bem. Toque de lá de cá. Invertendo bem as jogadas para tirar a marcação do furacão. E ainda conseguimos dois gols. E os times já estão chegando. Já estão de volta. Vamos para o segundo tempo, senhoras e senhores. Arena Fonte Nova. Todo mundo na expectativa de um grande segundo tempo. E o primeiro título do novo Bahia. O Bahia organizado agora com o City na versão Série A. Fogo no talo. Talo no fogo. Time concentrado. Vamos lá. Vitor Bueno carrega essa. Mete bola. Pablo não. Chega. Defesa do Bahia corta. Olha o Christian experimentando de longe. E espalma o nosso paredão. Bola volta com o Madson. O time do furacão começa o segundo tempo martelando. Vem na pressão total. Eles não têm outra opção mesmo. Tem que tentar de qualquer forma. Meter um gol rápido. E o Canobio está esperando o posicionamento dos caras. Meteu bola. Cortou a zaga. Vem Gilberto. Ele e o Pablo. Melhor para o atacante. Centroavante do furacão. Aí o Fernando. Toque para o Bueno. Vitor Bueno desarmado pelo Meteiro. Tem contra-ataque do Bahia. Tem bola para o Cauli. O Cauli já viu. Everaldo. Já estica ela para o Juba. Luciano Juba. Vamos. Vamos. Mata. Mata. Mata o time. Bota a bola na rede. É gol do Bahia. Vamos. Dubai, irmão. Dubai, irmão. Que contra-ataque foi esse? É jogada. É tapa. É lapada na malvada. O time não perdoa. A bola do Juba. E o gol do Cauli. O Bahia amassa. Atropela. Tritura. O furacão. Na Arena Fonte Nova. Golaço. Furacão já meio que sem ação. Sem ter o que fazer. O tempo vai passando. Já chegamos a metade do segundo tempo. Bahia na partida perfeita. Furacão não está jogando mal, cara. É que a gente está jogando muito hoje. Bola para o Christian. Adiantou no Pablo. Bateu para o gol. Espalma, Marcos Felipe. Quando a defesa não tira. A gente tem um goleiro lá. E ele capricha. Bola aí no Rian. Vamos tentar sair. Marcação aperta. O tapa na meiuca. Cauli. Para o Miteiro. Está marcado. Volta para o Cittadini. Cara, era lá na esquerda, mano. Opa. Pegamos. Voltou com o Vitor Bueno. Aí complicou o Pablo. Na saída. Na cara do gol. Dependeu na primeira. Na segunda. Não tinha como. Vitor Bueno diminui para o Furacão. E o nosso primeiro erro individual, né? Saída de bola ali. Eu acabei errando o passe. Furacão. Concentra, time. Concentração. 73 minutos. Ainda tem jogo. Furacão mete um gol aqui, velho. O bicho vai pegar fogo aí na reta final. Bola para o Rian Carlos. Domina e tenta. Vamos encarar. Já cortou. Trouxe ela na linha de fundo. Puxou. Cruzamento. Perdeu o Everaldo. Caraca, velho. Ele cabeceou sozinho, ó. A gente ameaçou ir para lá. Cortei para dentro. Tirei a marcação. Cruzamento do Rian foi maneiro. Mas o Everaldo cabeceou meio de lado, né? Não estava bem posicionado. Já passamos aí dos 78 minutos de jogo. Atlético Paranaense não consegue passar. A marcação do Bahia encaixadinha. Vai metendo o louco, martelando e marcando forte. Tirou a zaga. Cano. Vai Vitor Bueno. Tentativa de passe equivocada. Vitor Hugo. Saiu errado, velho. Erramos de novo a saída. Concentrar, mano. Concentrar. Boa, Vitor. Vai com o Biel. Já estica. Aí, Everaldo. Já tem passagem do Cauli. Deixou para o Rian. Ah, velho. Vai, Rian. Liga essas pernas, irmão. Acelera isso aí. Não comeu o Angu, não. Vamos correr. 88 minutos. Está acabando, rapaziada. O nosso primeiro título nessa série que já começou de forma épica. Num jogo renovado pela equipe Gogol's Pet. Que a gente está jogando ali, mano. E realmente tem que dar a moral, tem que dar os parabéns. Os caras fazem coisas além que a Konami já conseguiu fazer. Mano, o gráfico aí da torcida, do campo, dos jogadores, todo mundo com face real. Série A, Série B, todos os jogadores de todos os times. O quinto jogador, quinto goleiro, também tem face, mano. É absurdo o que os caras implementaram aqui. Vai acabar o jogo. A pita. A pita. Acabou, senhoras e senhores. Somos campeões. A Copa do Brasil. Rogério Senna só está com a calça rasgada. Mas ele meteu um remendo ali. E está de boa. Dá para comemorar. Obrigado a todo mundo que está curtindo a série. O link aí do Pet para quem quiser adquirir. Eu recomendo demais, cara. Eu assino embaixo. Eu boto o meu nome nessa parada. E através da Hotmart você é 100% assegurado. Se não gostou do Pet, pode devolver a vontade. Tamo junto, manos. E até a próxima. Valeu. Vamos ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia. Eu vou ficar aí com o título do Bahia.